Dentro de um dos prédios históricos do centro de Porto Alegre, tem a homenagem àquele que, se não é o maior, pelo menos é um dos maiores escritores do Brasil, e acho que sim, o maior escritor do Rio Grande do Sul, o grande Érico Veríssimo e sua obra impressionante. Eu vou mostrar um pouco desse lugar e contar só um pouco, só uma introdução a essa grande figura em Destinos do Sul, onde eles vivem a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E como eu tinha dito num outro conteúdo recente, Érico Veríssimo dispensa apresentações. E nesse lugar é um prédio histórico onde funcionou durante muitos anos. escritórios da Companhia Estadual de Energia Elétrica, essa Companhia Rio Grande de Energia Elétrica, de eletricidade, lá tem um museu da eletricidade. E eu te mostrei recentemente esse lugar interessante e a gente comentou um pouco aí sobre a história de toda a eletricidade no Rio Grande do Sul. E eu também citei que lá tinha um espaço onde está a obra de Érico Veríssimo. É um dos espaços, porque existe a casa onde ele nasceu, que é o museu que fica em Cruz Alta, que eu ainda vou lá te mostrar. esse lugar também, que a gente pode aí falar mais sobre a saga desse escritor que escreveu, já vou te adiantando, a grande saga, O Tempo e o Vento, que é uma obra da história do Rio Grande do Sul. Mas estão aqui, nesse espaço em Porto Alegre, tem dois espaços separados, um em cada andar. Eu acho que um até mais recente, mais amplo, que eu estou te mostrando aí com grandes painéis, onde estão as obras dele, dessa figura interessante. Inclusive, tem um espaço, um audiovisual, eu peguei um pouquinho aí de fatos que contam a história dele, inclusive ele dando uma entrevista falando que ele gostava de conhecer nações, cidades mesmas, pequenas. Em 1922, no dia mesmo que eu voltava do internato em Porto Alegre, meu pai e minha mãe tiveram uma briga séria e que resultou na separação. Imagina o choque traumático para mim, que voltava para sua casa querida e que devia o celular de saído. Meu pai é um bom menino e gostava de bebidas, boas bebidas, mulheres bonitas, de duas voltas. Minha mãe é uma mulher austera, corajosa, moralmente corajosa. Sem cultura nenhuma, mas com uma inteligência natural. Eu quero dar para conhecer ações, a idade, principalmente a equipeira e a vida. E, inclusive, diz que ele tem essa vontade, talvez inspirado no avô dele, que era tropeiro. Era um outro trechinho que tinha nessa entrevista, em que eu acabei não pegando imagens. E na parte de cisma, também, na outra mostra, tem mais um vídeo. Eu filmei, estava sem som ali, mas tem na internet um documentário sobre o contador de histórias de 1975, em que o pessoal filmou ele contando histórias para os netos dele. Estão inventando histórias, fazendo produtos mágicos, é bem interessante também. E, antes de falar um pouco mais sobre a história dele, e aí, navegando um pouco no museu, mostrando essas obras dele, vai ficar o convite para acessar destinosdossou.com, onde tem mais conteúdo para ti. Também tem os links para as redes sociais. E para uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagem de final de semana. Também pode reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco, que a gente pode mandar um roteiro especial para ti. E o nosso grande escritor, então, ele nasceu em Cruz Alta, nessa casa. Inclusive, nesse vídeo que tu pode ver ali nos andares que tem essa mostra, ele até mostra a entrada na casa. Inclusive, nesse documentário antigo também, ele chega a visitar esse museu. Esse museu é bem antigo, acho que tem quase a minha idade, se não me engano, em 1969. E, inclusive, ele doou alguns equipamentos dele para esse museu, que fica em Cruz Alta, que eu te disse que eu vou te mostrar, e um outro conteúdo maior, que é Cruz Alta, para valorizar mais essa história dessa figura tão importante aqui para o Rio Grande do Sul. Mas nesse lugar, então, conta toda a história de vida dele, principalmente a obra literária dele. Ele que nasceu em Cruz Alta em 1905 e trabalhou em outras atividades até começar a escrever. teve uma primeira fase dele. Ele começou ali nos anos 1930. Eu vou resumir bastante a biografia dele, uma hora de aprofundar mais. Quem sabe fazem alguns vídeos exclusivos falando sobre alguma obra interessante dele, ou trecho interessante que tem a ver com a história do Rio Grande do Sul. Mas ele escreveu nos primeiros livros aí nos anos 1930. a Clarissa, a olhar dos livros do campo. Eles começaram a fazer algum sucesso. Mas ele considera essa obra aí não tão boa quanto uma segunda fase. Ele custou, inclusive, até algum sucesso. Mas são obras interessantes. Foram escritas na época. Em 1930 já é um documento de como era o mundo. ou como era Porto Alegre naquela época. Esse tirasso não era um romance urbano. Passava em Porto Alegre. Mas numa segunda fase ele resolve, então, escrever aquilo que ele queria realmente escrever. Ele mesmo diz numa outra entrevista aí, que eu achei da internet, que esses primeiros romances foram só uma base, um aprendizado para descrever uma grande obra que falava, então, sobre a história do Rio Grande do Sul. Durante duzentos anos, duzentos anos de história do Rio Grande do Sul. A gente sabe que a história é até muito mais antiga que isso. que é a saga O Tempo e o Vento. Que começa em 1745. E são dirigidas em três partes. Para quem não conhece, é o continente, o retrato e o arquipélago. Quem não conhece, tem que conhecer, tem que ler. Essa obra eu li, que é bem interessante, é fascinante. Não é preciso ler mais outros livros deles. Eu até li alguns livros infantis. As Aventuras de O Avião Vermelho, As Aventuras de Tibicuera, O Urso com Música na Barriga. São obras infantis bem interessantes também. Ele também tem esse predicado de escrever para crianças. Teve, em uma determinada época, livros que ele escreveu há bastante tempo. Eu li na minha infância, já dos anos 70. Quando já tinha idade, o escritor já tinha bastante idade. Os próprios livros eram bem antigos, mas eram bem interessantes. Até hoje, minhas filhas estão lendo os livros deles em 40. Enfim. Mas a grande saga, então, é O Tempo e o Vento. Que começa com o continente. E fala da formação de duas famílias, os Terra e os Cambara. Fala um pouco das missões dos índios. O Índio se relacionou com a Anaterra. Eu não vou contar toda a história. E dá início, então, a essa saga. Essa primeira parte vai de 1745 até o final do século XIX, na Revolução de 1893. Então, é um livro com uma história bem longa. Depois, ele passa para o retrato que fala sobre o Rodrigo Terracambará, que é o descendente do Capitão Rodrigo, lá da Anaterra, do século XIX. Então, nesse retrato, o Rodrigo Terracambará, é feito um retrato dele, porque ele é já um médico, assim, formado, que volta para a cidade dele, cheio de ideias, de desenvolvimento da cidade, econômicos, e envolve nas disputas políticas, que vão acabar entre várias disputas na Revolução de 1923. que está completando aí 100 anos. Eu tenho que falar mais dela, desse embate também importante político do Rio Grande do Sul. Inclusive, vai um pouco aí até os anos 1930. E depois vem o arquipélago, que é a parte final dos anos 30 até 1945, pegando o período da guerra. E aí, esse Rodrigo acaba se envolvendo com o governo do Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Enfim, toda uma saga, uma história que eu resumi bem sucintamente. A gente teria que falar sobre cada romance, cada romance desses, cada capítulo, e pegar, pincelar ideias para falar um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. O Érico é um escritor que falou aí sobre o Rio Grande do Sul, mas os romances dele têm um alcance universal, com ideias, com reflexões, com pensamentos interessantes, frases que ele disse, filosofias. Mas, realmente, eu até nem vou citar muito para não me alongar aqui em algumas histórias dele. Ele, então, escreve O Tempo do Vento, ainda escreve depois em Incidente, em Antares, Senhor Embaixador, outras obras de cunho aí político, inclusive nessa exposição. Então, mostra essas diversas fases dele. Uma delas que tem, inclusive, manuscritos das obras dele. A tradução das obras dele foi traduzida para vários idiomas dos romances dele. É um escritor que realmente orgulha nós, gaúchos. E se mostra, então, toda essa obra dele. Ele, inclusive, centraliza uma das salas um desenho com o que ele fez da cidade de Antares, onde se passa o romance Incidente de Antares. Tem também desenhos dele da cidade fictícia de Santa Fé, que é a cidade que faz parte do romance. O romance, então, O Tempo e o Vento, na metade do continente, se começa a se formar a povoação de Santa Fé, um primeiro núcleo urbano através de uma terra cedida por um grande proprietário de terra. E aí vai se construindo a história do Rio Grande do Sul, que é bem interessante. Inclusive, foi feita uma minissérie sobre O Tempo e o Vento, nos anos 80. A gente teve uma fama muito grande. Quem mais idade vai se lembrar. E, recentemente, foi feito um filme, O Tempo e o Vento, há poucos anos atrás. Inclusive, foi feita uma cidade cenográfica em Bagé, que reproduz a Santa Fé. É um lugar que também eu tenho que ir lá uma hora, para a gente ir incrementando. Tem que voltar a falar mais vezes. Eu tenho que voltar a falar mais vezes sobre Érico Veríssimo, sobre a obra dele, a relação com o nosso Rio Grande do Sul, com a cultura, com a história aqui do Rio Grande do Sul. E ele, então, ele já tinha tido um ataque cardíaco nos anos 60, tentando aí fechar a sala do Tempo e o Vento, parece que é essa a história. Mas ele vem a falecer no ataque cardíaco, então, poucos dias antes de completar 70 anos, em 1975, deixando essa grande obra, esse grande legado, que ainda a gente vai falar com mais calma, vai aprofundar um pouco mais, para ir encaixando com lugares e histórias interessantes do Rio Grande do Sul. A gente precisa avançar e falar mais sobre esse grande personagem, esse grande personagem, esse grande escritor, que é o Érico Veríssimo. Já sabe, né? Acesse a VestidosdoSul.com e lá tem muito mais para ti. Vamos junto!